Na casa sobre o empréstimo do DAE, é que as dúvidas que foram levantadas na semana passada, você como líder do prefeito, trouxe e esclareceu aos demais da importância desse empréstimo. O projeto é muito importante, esse recurso que está disponível na Caixa Econômica Federal, não só americana, mas com outras cidades, também utilizam isso para que possam avançar os pedidos. Hoje, na sessão, eu fiz um levantamento de pedido de vereadores aqui, de indicações, para que você tenha uma ideia, e tem mais de 115 pedidos de recapeamento e 249 pedidos do DAE. Isso mostra que esse dinheiro vai fazer a diferença nesses pedidos aqui, porque a cidade americana, nós somos em 19 vereadores e tem pedido de todos os vereadores. A questão do asfalto, que vão 9 milhões de reais lá para a Secretaria de Obras, está previsto aí uma obra importante no recapeamento, na entrada da cidade, no Jardim São Paulo, no Cariobinha. Então, todos nós temos o conhecimento que asfalto não é barato e vem aumentando realmente o preço do asfalto. Mas a Prefeitura vai fazer sim o seu planejamento, inclusive de outros bairros. Podem surgir as demandas, na conversa, nas reuniões junto com o Executivo, e eu tenho certeza que o Executivo vai saber realmente atender os bairros que estão precisando, ou que tem a maior necessidade. Referente ao DAE com os 16 milhões, todos nós sabemos também a dificuldade que o DAE e os pedidos do DAE. Então, fiquei feliz aqui hoje, no momento, como líder do prefeito, que o projeto tenha sido aprovado. Agora, com toda a autorização da Câmara Municipal, segue aí para a Prefeitura que ela tenha os documentos corretos, para quem entre em negociação com a Caixa, e tenha esse dinheiro aí o mais rápido possível, para que a gente possa atender realmente a população. Lembrando, como eu falei, grandes pedidos aqui na Casa dos Vereadores. Espero que, dessa maneira, a gestão do prefeito Chico Cedelo consiga avançar um pouquinho mais esse ano, ano que vem, com essas demandas. De recapiamento, é a questão do DAE. A questão do DAE, já não tinha um equivalente de 40 milhões ali dentro da autarquia para investimento, Thiago? Sim, o DAE está em torno de 39, 40 milhões. Eu não sei o valor exato, nesse momento, para que eu possa passar para você. Mas nós temos ainda, lembrar, o Etcarioba e as obras que estão em andamento. Eu, conversando com o Zapia, ele me passou essa justificativa, né? Que alguns vereadores, inclusive hoje, citaram do dinheiro do DAE. O DAE, sim, tem seu dinheiro, mas esse dinheiro já está na programação, inclusive, para a questão do Etcarioba.